Hoje eu quero saber se você sofre do pêndulo emocional No vídeo de hoje galera, eu quero, sabe, passar uma ideia E como eu quero que você entenda Tem muita gente aí fora, durante esses anos que eu venho empreendendo Como, e na vida isso né Como tem pessoas que sofrem do pêndulo emocional O pêndulo emocional é um ladrão de oportunidade O que é o pêndulo emocional? São pessoas, não sei se você conhece o tradicional pêndulo Aquele negócio fica batendo pra um lado, pro outro, exatamente igual Quanto mais vai pra um lado, mais bate do outro O que é o pêndulo emocional? Pessoas que num dia estão muito bem, no outro estão muito mal Aí ela tá muito bem, muito mal Ou seja, num curto espaço de tempo tem uma variação muito grande de humor São pessoas que não tem o controle de suas emoções O ser humano é incrível, somos feitos de emoções Mas quando uma emoção toma uma decisão no seu lugar É aí que morre, é aí que mora os maiores desapontamentos Então tem pessoas que não tem o controle emocional Porque eu acredito fortemente que 80% do sucesso em qualquer área da vida é emocional 20% é mecânico, 20% é a mão na massa Ninguém chega a lugar nenhum só no pensamento positivo Em absoluta certeza, tá? Mas sem o controle emocional, não tem como né Quantas pessoas, por exemplo Eu tô gravando esse vídeo no começo da semana Quantas pessoas, por exemplo, numa segunda-feira Falam assim Nossa, essa semana pra mim vai ser incrível Na segunda eu tenho uma confiança muito serena Na terça ele já não tá mais acreditando tanto Ele já, porque quase que aconteceu alguma coisa na segunda Na terça ele tá um pouquinho mais pra baixo Aí na quarta ele tá feliz de novo Aí na quinta ele não sabe se vai E na sexta retoma a fé No sábado dá uma patinada No domingo aquela recarregada Aí na segunda ele tá feliz Aí na terça não tá mais Ou seja, são pessoas que tem uma variação de humor muito rápido Por isso, um dos maiores indicadores de sucesso Se eu fosse, se você estivesse na minha frente agora E se eu pudesse fazer uma pergunta rápida Em relação a esse tema Eu perguntei o seguinte Quanto rápido você se frustra? Tem gente que se frustra muito rápido por muito pouco Então qual que é a grande sacada desse vídeo? Sacada é o seguinte Começa a controlar as suas emoções Se você tá num espírito positivo E confiante em alguma circunstância Mantenha-se nesse nível energético Porque isso vai ser determinante Para de oscilar Você tem que evitar no começo É uma força que você tem que fazer Pra controlar essa variação de humor Porque eu tenho certeza Se você eliminar o pêndulo emocional da sua vida E se você permanecer num estado positivo Durante um período As coisas pra você começam a acontecer Agora se você sempre oscilar Você vai girar em círculos na sua vida Tá? E quem gira em círculos O grande problema é que se mexe Mas nunca sai do lugar Beleza? Forte abraço a todos E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL